A Secretaria Municipal de Assistência Social, através do CRAES, promoveu o evento de valorização dos idosos. Teve manhã movimentada na Praça São Pedro, com café da manhã, atendimento de saúde, apresentações e muitas danças para os idosos. Nós temos empreendido esforço para efetivar as políticas públicas do âmbito da proteção social básica, que é o âmbito que contém o nosso município. Estamos muito felizes com o empenho de toda a equipe e esperamos sempre dar o nosso melhor para atender toda a política pública voltada para a comunidade de São Pedro. O evento contou com a presença de várias autoridades do município. À tarde, ocorreu a quinta caminhada pela valorização da pessoa idosa, que foi finalizada na Praça Padre Geral do Chalfe, com mais movimentação. Para nós é uma satisfação muito grande, por mais esse evento que foi realizado com os nossos idosos, pessoas de maioridade, com o apoio total da nossa Prefeitura Municipal, do nosso prefeito Pelezinho, nosso vice-judeão e também os vereadores também que estiveram presentes o dia todo com a gente. O nosso secretário aqui do Nájá também, que não é disposto. Então, todos os eventos se encontram também. E para mim é uma satisfação grande essa equipe do CRAS também, que são as pessoas que trabalham bastante. A menina lutaram para acontecer esse evento no dia do endoso, porque os nossos idosos merecem, são pessoas que se sentem hoje como uma criança. Então, eu fico muito feliz por isso. A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. Não faz só tricô e bolinho, vai à praia e toma um choquinho, também gosta de ouvir um chorinho, um bagote legal.